Implantação de patrulhas rurais para combater a violência contra as mulheres do campo e mais atendimento na área da saúde. Essas são algumas das ações anunciadas hoje pela presidenta Dilma Rousseff durante o encerramento da Marcha das Margaridas, que reuniu cerca de 70 mil pessoas em busca de direitos em Brasília. O Estádio Nacional de Brasília foi o palco para receber o encerramento da Marcha das Margaridas. Participantes de todo o país vieram à Brasília lutar por mais direitos para as mulheres do campo. Olha Brasília, esta florida é o querer, é o querer das margaridas. Estivemos nas ruas hoje inúmeras mulheres, trazendo para a sociedade, não só para o Congresso, mas para a sociedade toda o que as margaridas vieram às ruas fazer, o que as margaridas trouxeram, o que as margaridas lutam. E estaremos nas ruas quantas vezes for necessário para defender o projeto que nós nos sentimos incluídos. O projeto que deve incluir as mulheres na sua luta, as mulheres em igualdade e construir um Brasil mais justo, mais soberano e igualitário para todos nós. A presidenta Dilma Rousseff participou do encerramento do evento e recebeu o chapéu símbolo das margaridas. A presidenta Dilma Rousseff anunciou novos programas para beneficiar as mulheres do campo. Na área de saúde, por exemplo, serão prioridade ações de prevenção ao câncer de colo de útero e de mama, de saúde sexual e reprodutiva. Vamos avançar no cuidado ao câncer, particularmente de mama e de colo de útero. Para enfrentar a mortalidade materna, vamos capacitar, já no início deste ano, mais 200 parteiras tradicionais da população do campo e de áreas remotas. Vamos incorporar ao Sistema Único de Saúde uma ação inovadora que pode salvar a vida de muitas mulheres com sangramento no pós-parto. As propostas são boas na área da saúde, da prevenção da saúde da mulher, porque é melhor prevenir do que remediar depois. Outras ações anunciadas foram espaços para a criação de 1.200 creches para a área rural até 2018 e a implementação de patrulhas para combater a violência no campo. O fortalecimento da agricultura familiar e a maior facilidade de acesso a crédito também foram resultados da Marcha das Margaridas. Assinei hoje o decreto com as novas regras do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Depois de 17 anos sem revisão, estamos atualizando os perfis de renda e de patrimônio dos beneficiários do programa que passam a ter como limite superior os valores de R$ 30 mil e R$ 60 mil, respectivamente. O novo decreto prevê também que quando a aquisição de terra for entre herdeiros, o limite de patrimônio será de R$ 100 mil.